E aí entusiastas ervoafetivos, vocês estão tudo na santa paz do rei, selasse? Porque eu não tô. O vídeo de hoje é a prova de que o Brasil quando tem a chance de fazer uma cagada, ele faz e com gosto. Se nos Estados Unidos a gente vê o povo sendo perdoado por crimes como uso ou posse de maconha, aqui no Brasilzão, a gente vê o Conselho Federal de Medicina restringindo o uso para crianças com epilepsia. E o mais bizarro é que na resolução que eles fizeram ainda tem erro de português. É, galera. Então vai preparando o perfumado aí que hoje você vai entender tudo sobre essa decisão nojenta logo após a vinheta. Antes você precisa entender que o CFM, ele é um órgão que fiscaliza e normatiza ações médicas. E foi eles que mudaram a resolução 2324 para acabar com a cannabis medicinal. E o mais interessante é que eles não utilizaram nenhum dado para dar credibilidade a essa alteração. Foi simplesmente... Ei, você viu que o Biden perdoou todo mundo que foi pego por uso ou posse de maconha? É, eu vi, é uma baita loucura. E tu pensas em fazer igual? O Brasil conseguiu acertar em cheio, bem no meio da cara com essa nova resolução. Porque além de restringir o uso a crianças com epilepsia, ele também proibiu palestras sobre cannabis medicinal que não sejam fora de ambiente científico. Gente, se isso aí não é censura, então eu sou um duende careca enviado para recolher baga de baleta. Tá mais que óbvio que isso se trata de preconceito. E pra piorar a situação, lá no Diário Oficial da União, que foi onde foi publicado essa resolução, tá com os erros que faz a gente pensar que tudo é tiração de onda. Eu vou ler aqui pra vocês, aqui que foi publicada a parada. Vou chegar aqui. Considerando as disposições sanitárias publicadas pela RDC Anvisa, número 327-2019, que faculta os médicos a precisão do carimidão, por uso compulsivo, segundo as normas, blá 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 blá, receituário tipo azul, tipo B, conforme composição percentual de tetra-hidrocanabidiol. O vulgo THC tá errado. O vulgo desse aí não é THC não, tá? Isso aqui tem um outro vulgo. O vulgo dele é pra furar. Que tetra-hidrocanabidiol não existe. Certo? É tetra-hidrocanabinol. Vou até aqui, ó, pesquisar aqui, ó. THC, ó, rapidinho, ó. É, o que é THC? Aqui, ó, facinho, ó, dois pulos, ó. Tetra-hidrocanabinol. Toma. Pra daí vir com uma parada escrita assim, errada, inadmissível. E seguindo aqui embaixo, ó, considerando as revisões científicas sobre as aplicações terapêuticas e segurança do uso do canabin... Canabidol? Canabidol? Imagine alguém falando isso. Ah, eu tenho... Hoje eu vou receitar aqui pra você um canabidol. Quê? Canabidol. Nunca usou canabidol. É assim que tá escrito. É, não precisa duvidar de mim. O que eu tô falando pra vocês é a real. E como vocês podem ver, tudo isso vai prejudicar algumas associações, clínicas canábicas também. É, e outra, se você tem alguém que já fazia uso ou ainda ia conhecer essa medicina alternativa, que é a canabis... MÊ-LÔ! Claro que os médicos vão se ferrar mais com essa decisão, porque eles vão ser impedidos de prescrever canabis medicinal. O foda é que essa decisão, ela vai totalmente contra a direção do planeta Terra. Os Estados Unidos aí, ó, se tornando exemplo por perdoar os presos, a cada ano que passa, a gente tem cada vez mais dados científicos provando a eficácia da canabis medicinal. Até agora, pra covid-19, já teve dados comprovando que a canabis, ela tava ajudando no tratamento de pessoas, pô, que tiveram covid. E também aumentando a taxa de imunidade, pra quem ainda nem tinha pego. E assim você fica, nossa, como que aqui vai ser diferente? Ô, pequeno gafanho, tu esqueceu que você tá no governo Bolsonaro? Esqueceu a opinião dele sobre maconha? Ah, mas que você já quer falar do governo do mito? E ele tem nada a ver com isso? Ó o que acontece, ficar imitando o bolsominion. Toma! Ah, preciso lembrar vocês que foi esse mesmo CFM que tava indicando o tratamento precoce pra covid. Cês não lembram? Ah, e cês sabem de que remédio? É, eu vou falar aí no ouvidinho de vocês. Cloroquina! Então depois dessa, vocês percebem como funciona a engrenagem, como que rola a arte manha pra te pegar desprevenido ali, igual eu tô fazendo agora, pra fazer você deixar teu like no vídeo. Porque é isso que eu quero, esse vídeo aqui, ele precisa de engajamento, é um quadro muito especial, então por favor, se você tá vendo aqui, fortaleça com o like. E outra, já que apertou o like também, já se inscreve, isso é muito especial e é a prova de que a gente é contra esse sistema preconceituoso. Então é o like e se inscrever. Mas, voltando, nós temos também a Anvisa, que ela é um órgão do governo que também analisa essas medidas. Ainda nada se tornou uma lei. Só que atrasa o lado da maconha, atrasa com toda certeza. E eu não gosto disso. Por isso que pra fazer a diferença, a gente tem que se unir, porque números contam. E também participar de movimentos sociais que integram a Cannabis Medicinal. Então se você curtiu ou não curtiu a decisão do CFM, deixa nos comentários ali pra mim. Me diz se você acha que foi certo os caras terem escrito uma parada igual essa. Eu acho que foi um retrocesso absurdo. Mas eu quero saber a sua opinião, quero saber se tá curtindo, se você gostaria que eu falasse de mais alguma outra coisa. Não esquece de seguir o Canabrizando lá no Instagram também, que é canabrizando4,420. E aqui é o Renilson com vocês. Esse foi o Sinal de Fumaça. E até a próxima, galera.